A nova companheira de partido, dona Nopina Neneide. Mais uma pra roubar o dinheiro da gente. Tá vendo, companheira? Tá vendo que coisa triste que coisa... Tá chato demais isso, né? A gente mal chega e já vão tratando a gente de ladrões. E que eu estou sabendo que faz um mês que o deputado não desvia um postão do dinheiro público, tá bom? Virou honesto, hein? Nós estivemos fora do Brasília. Ah, bom. Vocês não têm vergonha de usar avião da FAB pra passear da Força Aérea Brasileira? O Renan Calheiros usa. O Henrique Alves usa. O Sérgio Cabral usa até pra levar o cachorro dele pra passear. Depois que o povo vai lá pro congresso, faz protesto, vocês ficam apavorados. O velhinho do Sérgio, esse negócio de protesto, esse negócio de protesto é fogo de palha. Cadê o povo? 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 Lula, cadê o Lula? Sumiu. Sumiu. Cadê o Lula? Sumiu. Cadê Lula? Cadê Lula? E eu disse, eu disse para a deputada, eu disse, eu disse, olha, gente, tem negócio de protesto, é como é? Puro fogo de paz. Fogo de paz. Você já tem vergonha na cara, você não tem mais vergonha na cara, pensar no povo, no sofrimento desse povo, que não aguenta mais, deputado. Ô garoto, o povo reclama de barriga cheia. De barriga cheia? De barriga cheia.